Olá, começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Chile e Brasil juntos. Nesta sexta-feira, o presidente Michel Temer recebe o presidente do Chile, Sebastian Pinheira, em visita oficial. Os dois países são parceiros comerciais estratégicos e trabalham para intensificar a relação. Um dos acordos que devem ser assinados vai garantir equilíbrio a concorrentes brasileiros e chilenos em licitações públicas nos dois países. Brasileiros e chilenos são parceiros estratégicos na América do Sul há muito tempo. Tanto que o presidente do país vizinho, Sebastian Pinheira, incluiu o Brasil na primeira visita bilateral ao exterior após assumir o cargo no mês passado. Antes, ele passa na Argentina. Já o presidente Michel Temer prestigiou a posse do colega, que já havia governado o Chile entre 2010 e 2014. O Brasil é o primeiro parceiro comercial do Chile na América do Sul. Já os chilenos são o segundo maior mercado do Brasil na região, atrás somente da Argentina. O fluxo comercial entre os dois países chegou a 8,5 bilhões de dólares no ano passado. A pauta exportadora brasileira é bastante diversificada, envolvendo desde produtos com elevado grau de agregação de valor, como produtos do setor automotivo, até insumos e alimentos. O Brasil é um grande exportador de carnes em geral para o Chile. Essa relação bilateral comercial vem crescendo. No ano passado, nós tivemos um aumento de mais de 20% no fluxo bilateral, com o crescimento de exportações dos dois lados. O Chile integra a Aliança do Pacífico, bloco comercial que conta também com Peru, México e Colômbia. Já o Brasil, junto com a Argentina, Paraguai e Uruguai, forma o Mercosul. Esses blocos vêm se aproximando nos últimos anos. Os dois países têm ainda um acordo de livre comércio desde 1996. Na visita de Sebastião Pinheira, vão ser assinados acordos nas áreas de compras governamentais e de serviços financeiros. Com a medida, empresas brasileiras e chilenas vão poder participar de licitações nos dois países. Isto representa para as nossas empresas acesso a um mercado de cerca de 17 bilhões de dólares. Não é pouca coisa. Uma forma fácil e segura de investir. O Tesouro Direto, em março, ultrapassou a marca recorde de 2 milhões de investidores cadastrados. O que representa um crescimento de mais de 55% em relação ao mesmo período de 2017. O Tesouro Direto é um programa do governo que vende títulos públicos federais para pessoas físicas por meio da internet. Todo mundo quer ver o dinheiro render, mas na hora de investir, bate a insegurança. Por isso, muita gente ainda prefere fazer aplicações na poupança. Mas há uma outra forma de investir, simples, que garante bons rendimentos. O Tesouro Direto. O Tesouro Direto funciona como um empréstimo. Você repassa o valor para o governo federal, que utiliza essa verba em saúde, educação, segurança pública. Se você puder aguardar até o prazo final do título, resgata todo o dinheiro de volta, mais os juros. Agora, se você não puder esperar, tiver que fazer logo esse saque, não tem problema. O dinheiro é seu. O médico Sebastião Rocha aplica no Tesouro Direto há mais de 10 anos. Para ele, esse é um tipo de aplicação segura, principalmente para quem está começando a investir. Todos os bancos oferecem essa modalidade. O governo tem um site também que oferece. Então, é bem prático. Só no mês de março, mais de 65 mil pessoas começaram a investir no Tesouro Direto no Brasil. Um aumento de 55% em relação ao mesmo mês no ano passado. São mais de 2 milhões de investidores cadastrados e quase 600 mil investimentos ativos. A gente tem melhorado muito a comunicação com a sociedade brasileira como um todo. A partir do momento que eles entendem mais como funciona o programa Tesouro Direto e quais as vantagens desse programa, seja a rentabilidade, o menor risco de crédito do mercado, flexibilidade para investir, liquidez. Tudo isso faz com que os investidores se aproximem mais do programa. Quer investir no Tesouro Direto? O processo é simples. Você precisa ter um CPF e uma conta em uma corretora ou banco. Depois, faça o cadastro. Você vai receber uma senha provisória que dá acesso restrito a compra, venda, saldo e saque do Tesouro. Troque a senha provisória por uma pessoal que tenha de 8 a 16 dígitos, entre letras, números e outros caracteres. Pronto. Agora, é só escolher o título e começar a investir. E são várias opções. Há títulos baseados na Selic, na inflação, com prazos de resgate mais curtos ou mais longos. Você pode se planejar completamente investindo no Tesouro. Então, ele tem investimentos que são interessantes para curto prazo, para médio prazo e para longo prazo. O Ministério dos Direitos Humanos, em parceria com a Associação para a Prevenção da Tortura, está realizando um workshop para debater a situação de pessoas LGBT dentro do sistema prisional. A repórter Luana Karen tem os detalhes ao vivo. Olá, Luana. É com você. Olá, Thaisa. Entre os objetivos desse workshop está fortalecer a articulação entre os órgãos que atuam na prevenção da tortura e as entidades de defesa dos direitos LGBT e identificar o que pode ser feito em termos de acolhimento e monitoramento. Ao meu lado, Marina Heidel, diretora de promoção dos direitos LGBT do Ministério dos Direitos Humanos. Marina, quais os problemas mais comuns enfrentados pela população LGBT nas cadeias do país? Então, na verdade, é a violência. A violência no sentido de que você é violentado pela questão da orientação sexual, pela identidade de gênero. Então, hoje as denúncias chegam até nós, são justamente isso, de torturas, de privação de alguns direitos que a população tem dentro dessa área. E quais discussões estão sendo feitas, então, no workshop? Então, esse workshop é uma parceria, né, de algumas instituições e a gente tem feito, assim, alguns pontos realmente para fomentar uma rede, primeiro para estabelecer uma rede de atendimento, de assistência, para também depois pensar num documento que vai sair no final desse workshop. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Que propostas ou o que vai sair de prático dessas discussões que estão sendo realizadas? Então, é um documento que a proposta é um protocolo, né, onde a gente vai pensar em alguns eixos, principalmente, assim, nesse local onde está a população, que deveria estar em alas ou celas específicas. Também nós temos uma outra proposta de pensar a atuação da visita íntima, de como isso se dá também dentro desse espaço, né, a locação, a visita íntima, a saúde. Então, há alguns direitos que a população LGBT deveria ter dentro do sistema carcerário e não está tendo. Então, a ideia é justamente essa. Tá certo, Marina. Obrigada pela sua participação. Participam desse seminário Órgãos Ligados à Segurança Pública, Movimentos Sociais, Ministério Público e Sociedade Civil. Thaisa, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas suas informações. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.